O programa Computadores para Inclusão recicla máquinas da administração pública que seriam descartadas por estarem obsoletas ou danificadas. Após passar por centros de recondicionamento, esses computadores vão para pontos de inclusão digital espalhados por todo o país. Em 14 anos, o programa já doou quase 50 mil equipamentos para 3.600 locais em mais de mil municípios. Os computadores doados são recebidos por entidades públicas em geral, grande parte deles para escolas públicas, principalmente no ensino fundamental e médio. Também mais entidades, grupos, comunidades mais carentes, como se tem quilombolas, indígenas, algumas comunidades de mulheres fragilizadas, comunidades de imigrantes também fragilizados. Moradores de rua, inclusive, a gente montou centro já para moradores de rua poderem voltar ao mercado de trabalho por meio da utilização desses computadores. A iniciativa, além de ser sustentável, já que dá destinação correta a toneladas de resíduos eletrônicos, capacita alunos promovendo a inclusão digital, além de gerar emprego e renda. Esse programa, quando a gente acompanha o resultado prático, a gente vê que ele é importantíssimo, que ele muda de fato a vida das pessoas. Nós temos, primeiro, a doação de equipamentos, você já traz as pessoas para o ambiente digital, você inclui digitalmente aquelas pessoas que não têm acesso a dispositivos. Quando a gente coloca o letramento digital, adiciona também uma camada muito importante, como eu falei, até profissionalizante. Então, os cursos que esse programa provê são cursos, inclusive, de montagem de computadores, de softwares, e que a gente já tem dados práticos ali, que a gente mostra que muitos alunos que saíram do computador de pré-inclusão foram empregados em grandes empresas multinacionais e estão aí aumentando a representatividade, a empregabilidade dos jovens e também a representatividade do nosso país nessa área da tecnologia. Mas os benefícios desse programa não param por aqui. Os computadores doados pelo Ministério das Comunicações têm feito a diferença no desenvolvimento tecnológico de crianças e jovens. Estudantes do curso técnico de informática de uma escola pública de Campina Grande, na Paraíba, ganharam medalhas de bronze na Olimpíada Paraibana de Informática. A preparação dos estudantes aconteceu depois que um laboratório digital foi construído na unidade. Ângelo, um dos medalhistas, teve contato com o computador pela primeira vez na escola e já pensa em seguir a carreira na área. Meu desejo é trabalhar nessa área da informática, em programação, programando aplicativos ou jogos, entre outras coisas da programação. Outra medalhista, Ingrid, também sonha com uma carreira em informática. Quando eu concluir o segundo com o terceiro, eu estarei na procura de uma faculdade que seja na área de informática, que seria de Hathaway. A professora Ana Paula, que preparou os alunos para a competição, garante que os 20 computadores que a escola ganhou do programa foram fundamentais para esse resultado. No início desse ano para cá, tudo mudou. Então, eles já estavam em um laboratório diferente, todas as máquinas já eram máquinas boas. Aí eu comecei a fazer o que eu sempre quis fazer, só que agora eu tinha um aluno por máquina. E aí eu consegui oferecer os cursos para eles e deu tudo certo. Então, eu acho que eu acho que é um alunos para a competição.